Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de agosto de 2012. A escassez de talentos é um dos maiores problemas do mercado de trabalho. Em nosso estúdio, um analista de RH comenta esta situação. Com o tema Conhecendo o Passado e Planejando o Futuro, começa a 14ª semana da amamentação. Produtores rurais, zoológicos e donos de animais domésticos passam agora a contar com medicamentos genéricos de uso veterinário. Os detalhes do 3º curso de inverno e 1º workshop em novas tecnologias e sustentabilidade. Estas e outras informações, a partir de agora, no TV Notícias, está no ar pela TV Universitária. Começou hoje o 3º curso de inverno e 1º workshop em novas tecnologias e sustentabilidade. O evento está acontecendo no campus do Moarama. Mais de 200 estudantes de diversos cursos das áreas de exatas, biomédicas e humanas estão participando do curso, que tem como objetivo discutir os avanços da tecnologia e falar sobre sustentabilidade. O objetivo desse evento é interar e aproximar os alunos da graduação com os profissionais de várias áreas. Particularmente, a gente está tentando fazer essa aproximação com pesquisadores e profissionais da área de biotecnologia e também da área de sustentabilidade. Leandro está participando pela primeira vez. O estudante de biotecnologia viu no evento uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. Esse é um curso que aborda muitos temas interessantes, principalmente como o nome do evento diz, Novas Tecnologias e Sustentabilidade. Então, são principalmente as palestras, são palestras muito enriquecedoras, principalmente para nós, do curso de biotecnologia. Durante três dias estão sendo realizadas palestras e minicursos com vários temas. Na abertura, o assunto em destaque foi a importância da extensão para a formação acadêmica e na vida profissional. A extensão, ela antecede a pós-graduação. Ela complementa o que o aluno tem, o estudante tem como ensino, como a pesquisa e completa com a extensão. Na possibilidade de intervenção, com todos aqueles conhecimentos adquiridos na sociedade que nos mantém nessa universidade. Começou hoje em Uberlândia a 14ª semana da amamentação com o tema Amamentação, Conhecendo o Passado e Planejando o Futuro. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a doutora Magda Regina Silva, que é pediatra e está nessa coordenação, nessa organização, dessa campanha que já tem muito tempo aqui em Uberlândia, né? Na 14ª edição, doutora? Sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Kelsa. Bom, em Uberlândia já é há 14 anos que acontece a Semana Mundial da Amamentação, é celebrada em Uberlândia. Mas no mundo todo, como é uma semana mundial, já acontece há 20 anos, tá? Foi criada em 1992 pela UAB, né? Que é uma aliança mundial e o tema acontece já há 20 anos. Pois é, você falou tema, vamos falar do tema, né? Conhecendo o passado e planejando o futuro. Por que a escolha deste tema este ano, doutora? Então, o tema é escolhido pela UAB, que é a Aliança Mundial em Pró da Amamentação. E o tema deste ano foi escolhido justamente porque já há 20 anos, né? Se vem debatendo, discutindo e divulgando e promovendo os benefícios da amamentação. Então, nesse momento, refletir, parar para refletir o que já foi feito, os sucessos, as possíveis falhas e o que se pode fazer ainda em Pró do Aliança Mundial. Bom, vamos mostrar, inclusive, o folder aqui, né? Eu pedi para o Marcos mostrar o folder. Esse é o folder dessa campanha deste ano. E eu gostaria de saber o seguinte, o que tem nesta semana? O que as pessoas podem conferir, palestra, enfim? Fala a programação para a gente, doutora. Então, a semana, a celebração da Semana da Amamentação, ela é um importante veículo de divulgação da importância da amamentação. Então, acontece em Uberlândia, tem uma atividade científica promovida em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia e a Prefeitura. E essa atividade científica vai acontecer no dia 3, na sexta-feira. E aqui no Afiteatro do Bloco 3P, do Campo Santa Mônica, onde vai ser proferida palestras científicas a respeito dos benefícios do aleitamento materno. Nós vamos contar com a presença da professora doutora Roseli Auzelka, de São Paulo. Ela é pesquisadora da Unifesp e professora pediatra do ABC Paulista, da Faculdade de Medicina do ABC Paulista. E ela vai falar pra gente o impacto do aleitamento materno na saúde futura. E, além disso, a alimentação saudável complementar em seguida do aleitamento materno. Além disso, em Uberlândia vai acontecer em todas as unidades básicas de saúde. Existe uma celebração. Vão acontecer atividades próprias de cada bairro. Dentro do HC também vão ser celebradas essas atividades. E, inclusive, algumas empresas e hospitais particulares também vão estar divulgando e lembrando a questão da importância do aleitamento materno. Então, vale lembrar, você que quer participar. Todo mundo pode participar? Entrada franca? Como é que é? Entrada franca, inscrições começam às 12h30, no dia 3, no próprio local, no Afiteatro. É aberto a todo o público, às mães, ao público em geral, à sociedade, aos universitários, profissionais de saúde. Tá certo. Então, o recado, dia 3 do 8, sexta-feira agora, lá no Afiteatro do Bloco 3Q, com essa atividade científica que é muito importante. Doutora, muito obrigado pela entrevista. A gente espera que com essas semanas, essas comemorações que são feitas em todo o mundo, a cada dia que passa, essa consciência aumente na questão da importância do aleitamento materno, que eu vejo que com essa divulgação que vocês fazem, melhorou muito, né? Eu acredito que as mães estão mais conscientes do que a gente via no passado. Com certeza, com certeza. Nós da organização agradecemos a oportunidade de divulgar, né? E esperamos que a presença de todos, né? E que vocês consigam os objetivos de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. E agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. O tempo deve ficar parcialmente nublado, com chuviscos e nevoeiros ao amanhecer aqui no Triângulo Mineiro. Há a previsão de baixos índices de umidade relativa do ar à tarde. Em Uberlândia, a previsão é de tempo ensolarado, com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista de 8 graus e a máxima de 23 graus. Veja agora o tempo em outras regiões. Em Indianópolis, a quinta-feira será de tempo ensolarado pela manhã e à tarde, sem previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Perdizes, céu aberto e tempo quente. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. A quinta-feira, em Araxá, será de sol pela manhã e à tarde. A mínima é de 12 e a máxima não deve passar dos 25 graus. Em Nova Ponte, sol entre nuvens pela manhã. Não deve chover. A mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. E depois do intervalo, saúde animal. Os veterinários agora contam com medicamentos genéricos. A gente volta em instantes. Localizado no campus Humoarama, o Ambulatório Amélio Marques, do Hospital das Clínicas da UFU, é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer. Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, A Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde. ou ligue 136. Vem, o tamanho de um continente. Vem, tantos rostos e raças é o mundo. Vem, pelo vento ligando essa gente. Vem, pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só o Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Vassoura é para limpar. Atrás da porta, para espantar que a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. É, se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação e turismo do Governo Federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e a Ana de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. E nós já estamos de volta e produtores rurais, zoológicos e donos de animais domésticos passam a contar com uma vantagem na compra de remédios de uso veterinário. São os genéricos. Tristeza nos olhos de Regina ao falar da cachorrinha Jade, que morreu neste mês em função de uma paralisia nos rins. Era maravilhosa. Era uma das minhas melhores amigas. Em menos de 18 dias, a dona de casa gastou cerca de mil reais com o tratamento da cadela da raça Show Show. E encontrar os medicamentos não foi tão fácil. O preço é muito caro, porque a maioria da medicação que foi feita, passada para a Jade, foi tudo medicação humana. E isso porque eu ainda ganhei desconto, ainda tive desconto, porque senão o valor teria sido muito maior. No último dia 19, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que institui o sistema de produção de medicamentos genéricos de uso veterinário. As novas regras devem entrar em vigor em até 90 dias. O diretor do hospital veterinário acredita que a ação vai contribuir com o aumento na procura por consultas. Hoje o hospital já atende em uma média de 50 animais por dia. Então, são 50 tratamentos que vão ser passados para que o cliente possa estar procurando o mercado de medicamento. E com certeza, com essa nova lei e essa vinda dos genéricos, tende a ter uma diminuição de preço. E consequentemente, as pessoas vão poder procurar mais atendimento médico veterinário para seus animais. A medida vai beneficiar principalmente pessoas que compram os medicamentos veterinários em grande quantidade. O melhor custo, benefício para o proprietário, maior oportunidade para ele procurar o medicamento, mais nomes comerciais, maior competitividade no mercado também. Porém, é necessário o cuidado, pois as preocupações não estão descartadas. Controle de qualidade, principalmente, porque a gente teria que ver a base realmente, se realmente funciona no animal, qual seria o custo desse medicamento, se realmente baixaria esse preço para o consumidor. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o Hospital de Clínicas e a Secretaria Municipal de Saúde, promovem de 1º a 7 de agosto de 2012 a 14ª Semana da Amamentação. No dia 3 de agosto, será realizado um encontro científico, com palestras e discussões sobre o aleitamento. A atividade acontece no Amfiteatro do Bloco 3Q, do Campo Santa Mônica. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, no próprio local, a partir do meio-dia e 30 do dia do evento. E daqui a pouco, a falta de talentos no mercado de trabalho. Um analista de RH fala sobre este assunto. A gente volta depois do intervalo. Música 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 Coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças, e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios, para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades. A começar pela infância. Ministério da Educação. Governo Federal. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O Cadastro de Pessoas Físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF, apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. A escassez de talentos é um problema global. Esta é uma frase que vem sendo muito comentada no mercado de trabalho nos últimos anos. Conhecimento de outras línguas, boa comunicação, gerenciamento de equipe e liderança, organização, informática e outras habilidades são cada vez mais difíceis de se encontrar em um profissional. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Carla Modesto, que é analista de RH de Recursos Humanos. A Carla está aqui com a gente para falar para a gente sobre essa situação que é triste, né? O mercado procura profissionais que tenham tantos talentos e não está encontrando, Carla? Boa noite. Boa noite, Kelson. Então, a escassez dos talentos é hoje realmente um tema bastante falado. Hoje a gente vai nos congressos, nos encontros, nos comitês de RH, né? Os profissionais hoje estão discutindo cada vez mais, né? Principalmente nós da área de RH, nós temos sofrido bastante com essa escassez de talentos, né? Então, é algo que realmente está sendo bastante discutido e as causas principais dessa escassez, de onde vem o porquê que hoje não se encontra mais tantos profissionais como nós gostaríamos. O mercado hoje está em uma velocidade muito grande, mudanças ocorrem e os profissionais às vezes não conseguem alcançar e conseguir realmente atender a esse perfil tão procurado. E o porquê não se acha uma solução para isso? Por que as pessoas hoje não se qualificam? Por que elas não têm aquele incentivo de fazer um curso, tentar aprender mais para atender essa demanda que existe no mercado de trabalho? É, a gente pode até fazer uma comparação, né? No modelo que nós temos atual e o anterior, né? E nós podemos ver que antes nós tínhamos profissionais assim que precisavam ter informática básica, digitação, curso de inglês, né? O básico também, né? Estudando o básico também, né? E às vezes nem usava, né? E nem usava. Só para questão de currículo, né? É só para ter currículo ali. Eu tinha digitação, tinha até o curso de datilografia, digamos. Datilografia. E às vezes nem usava. Hoje já é totalmente diferente. Hoje nós temos uma mudança muito radical, principalmente com a velocidade da tecnologia, né? Nós temos hoje as redes sociais que é um fato que as empresas hoje estão utilizando cada vez mais as redes sociais e fala-se até na substituição do currículo pelo perfil de um Facebook, pelo perfil de um LinkedIn. Então é falado bastante nisso, né? Então as pessoas hoje não só têm que saber informática, mas têm que estar com o seu perfil adaptado, né? Bem adaptado para o mercado, dentro das redes sociais. E não só falar o inglês, como também ter uma experiência no exterior. É o que também está sendo exigido, né? É um plus, é algo a mais, né? Para esses profissionais. Pois é. Além do inglês, que você falou que hoje em dia não é só apenas falar o inglês de forma fluente, mas também até ter uma experiência no exterior. Quais outros pontos que você analisa que precisam no currículo de uma pessoa atualmente no mercado de trabalho? Então, quando a gente fala, né? No conhecido chá, que seria a descrição dos tripés da competência, do que é uma competência de um profissional. Nós temos o conhecimento, a habilidade e a atitude de um profissional. Então, a competência é formada por essas três características, esses três pontos. Então, nós temos o conhecimento, quando a pessoa sabe, ela tem a teoria, a habilidade, quando ela tem, ela sabe o como fazer, né? Ela tem a habilidade daquilo. E o principal que hoje nós estamos cada vez mais exigindo é a questão da atitude. Falando da atitude, a gente tem alguns pré-requisitos que hoje a maioria dos brasileiros, do profissional brasileiro, está em falta, né? Nós podemos dizer assim, que são a comunicação, a persistência e a capacidade de ter argumentos consistentes para defender uma ideia até o final. Nós temos também a autonomia, que hoje o profissional brasileiro, ele tem uma certa dificuldade e uma certa dependência muito grande dos outros e do seu próprio gestor. E não consegue decidir sozinho. Então, é algo que está faltando e que se alguém tem, é um plus também. E a questão da liderança, né? Da iniciativa de ir atrás, de correr atrás e não só fazer o que é demandado. Nosso tempo está acabando, mas eu quero que você responda rapidamente uma coisa que eu até te falei que ia perguntar. A pessoa, o candidato, faz isso tudo. Ele aprende muita coisa, ele é o bambambam e aí ele está pronto para atender essa demanda. O mercado de trabalho, valoriza ele? O salário está bom? Isso, então. Nós hoje, como a maioria dos profissionais que estão ingressando, são da geração Y, a gente conhece. E a geração Y é uma geração que tem muita ambição. E ele já quer entrar, ele se qualifica, faz um MBA, faz uma graduação, várias especializações e já quer entrar com um salário muito alto. Já quer ficar rico. Já quer entrar sendo diretor de uma empresa e é o que não acontece. Não é por aí, né? Então, hoje a gente precisa ter essa consciência de que o salário é conquistado e não é simplesmente de primeira que você vai conseguir. Muito obrigado, Carla, pelas dicas e a gente espera que o mercado mude esse cenário aí, que não está muito favorável, não, que as pessoas se qualifiquem mesmo. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. E hoje tem o programa em pauta e o tema desta noite são as propostas de mudanças para o Código Penal. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Maria Clara Barros. Olá, aqui é Elson. No programa em pauta desta semana, nós vamos falar sobre as mudanças propostas pela Comissão de Juristas para o Código Penal Brasileiro. O objetivo é alterar algumas leis já existentes, mas que não são eficazes ou deixam a desejar. Quem vai falar sobre esse assunto é Deiber Magalhães, que é advogado e membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, com o representante do Comando da Polícia Militar, Capitão Sandro Nunes Paiva e com o promotor Breno Lintz. Nosso encontro é logo mais às 10 da noite e eu espero você. E se você quer participar do nosso telejornal, é só enviar as suas sugestões para a gente. O contato é o telefone da redação do TVU Notícias, que é 3239-4338, ou por e-mail também, redação.dirco.ufo.br. Se você perdeu alguma matéria que foi ao ar aqui pela TV Universitária, é só entrar no nosso site www.rtu.ufo.br. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã quinta-feira temos mais a partir das 6h30 da noite, é claro que eu espero você. Boa noite, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho